Olá, o meu nome é Maria Alice Bragança e eu falo aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Jami Said pelo convite de participação nessa feira e dar o parabéns a ela pelas excelentes atividades que ela tem promovido esse ano com artistas de todo o Brasil, em feiras da América Latina e dessa feira, Foco na Cultura, em especial. O livro que eu gostaria de conversar com vocês, de promover, é Cartas que não Escrevi, da editora Casa Verde, e eu vou ler um poema para vocês. É preciso dizer que não se tem tempo, não há tempo para viver, para respirar, corre um coelho branco com um relógio, atrasado, atrasado, sempre atrasado, é preciso ser ativo, produtivo, o tempo do relógio está sempre a passar. É preciso dizer que não se tem tempo, ou ninguém vai levar a sério. O tempo é mistério, o tempo não tem dono. Um relógio atrasado marca apenas o sono, nunca o sonho. É preciso dizer ser ocupado, ocupado. É preciso dizer que não se tem tempo. Vai que alguém resolve lhe amar, é preciso estar sempre preocupado, ocupado. Ou podem achar que você é o culpado pelo mundo estar como está. Então, esse livro, Cartas que não Escrevi, ele pode ser adquirido através da editora Casa Verde, pela internet, ou direto comigo, nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Maria Alice Bragança. Obrigada.